As nossas lamparinas estão acesas As nossas lamparinas estão acesas As nossas lamparinas estão acesas Se você tem coragem pra cantar, canta As nossas lamparinas estão acesas Só estou respirando o barulho dos teus braços Minha direção acorda É só bater que eu vou abrir pra você Entra É só bater que eu vou abrir pra você Entra Quem está preparado, pelo amor de Deus, levante a mão e canta Eu já estou aqui Eu já estou aqui As minhas peste em troca Estou só te esperando o bem E canta Mi Deus nos faltaríamos Só estou esperando Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção da cor Só bater Vou abrir pra você Só bater Vou abrir pra você Cadê a noiva apaixonada? Eu já coloquei As minhas vestes Estou só te esperando Vamos dançar Eu já coloquei As minhas vestes Estou só te esperando Chama Ele pra dançar Dessa tarde Pelo amor de Deus Levanta a sua mão e grita isso Lá, 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 Nos olhos eu imaginava que era linda assim Que era linda assim Eu morro esperado, eu amo a minha casada Pode morar aqui, pode morar aqui Como tudo tem fogo nos olhos Eu vou imaginar que era linda Que era linda Meu dor esperado, eu amo a minha casada Grita Pode morar aqui Pode morar Pode morar Eu estou com saudades Eu estou com saudades Esse é o ambiente propício pra você levantar as suas mãos aos céus e dizer vem, vem, para nada nós estamos te esperando Estamos te esperando Vamos igreja Vamos igreja Vamos igreja Vamos igreja Vamos igreja Vamos igreja Noiva de Jesus Noiva de Jesus Em Apocalipse nos diz Em Apocalipse nos diz Que novos céus e nova terra estamos esperando Sabe igreja Sabe igreja Eu creio que tudo isso que está acontecendo Tudo isso Meu espírito se agita quando eu falo sobre isso Mas Tudo isso que está acontecendo Não é outra coisa A não ser Deus preparando a igreja Para o fim Deus está separando o joio do trigo Deus está fazendo coisas no meio da igreja Sabe por quê? Escute isso com o teu espírito Sabe por quê? Porque Jesus, o leão da tribo de Judá Ele não vai vir buscar uma menina Ele vai vir buscar uma noiva Madura Santificada Separada Aprovada Sem mácula Sem ruga Aonde está a noiva? Aonde está? Levante a sua mão ao céu E cante Tem fogo, tem fogo, tem fogo Tem fogo Meu Deus Esperado Esperado Tem fogo Pode, irmão Tem fogo Tem fogo Tem fogo Nos olhos Meu Deus Tem fogo, tem fogo Tem fogo, tem fogo Tem fogo, tem fogo Grita! Grita! Pronto para o céu Palmes no arraVE Vamos lá igreja Palmes no arrospo.com Palmes no arrospo дом Palmes no arrospo.com Palmes no arrospo.com Vamos Descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade Vamos Ele ama a justiça Odeia Odeia a iniquidade Levante a sua mão e canta Odeia a iniquidade O descendente de Davi Ele ama Eu quero saber Onde estão os filhos do leão E que puja o leão E que a fé estremeça Diante da majestade Odeia a iniquidade E que o janeão E que a fé estremeça Diante da majestade Odeia a iniquidade E que o janeão E que o janeão E que a fé estremeça Diante da majestade De Jesus Eu quero saber Aonde estão os filhos do leão da tribo de Deus? Não, 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 mais alto Aonde estão os filhos do leão? E que rujo ao leão e que a terra estremece Isso, diante da majestade de Jesus E que rujo ao leão e que a terra estremece Diante da majestade de Jesus Levante as suas mãos, abre os seus braços E diga, Espírito Santo, vem Leão, vem, 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 vem A tua igreja está preparada A tua igreja está preparada Ora, vem, ora, vem O Espírito e a noiva dizem Vem O Espírito e a noiva dizem Vem Yeshua 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 Sua, com os braços abertos, cante Vença como somos todos Aleluia, de Jerusalém Sou Tua noiva, prazo de água Te esperando Para dançar Vamos lá, levante a sua mão e grita Vem Vamos lá, levante a sua mão e grita Vença como somos todos Vamos lá, levante a sua mão e grita Vença como somos todos Aleluia, de Jerusalém Para dançar Amém Amém.